Bom, Elivaldo Barbosa, vamos falar a respeito do assunto que primeiro motivou essas conversas com o senador Marcelo, que foi a história da aprovação ontem no STF da anulação dos senadores, perdão, dos ministros concordando com a decisão do ministro Fachin de que o ex-presidente Lula deve ter as suas condenações anuladas. Isso repercutiu com lideranças locais, Elivaldo? É, repercute e não poderia ser diferente. Em todo o país, a repercussão política é uma espécie de antecipação de cenário da disputa presidencial entre bolsonaristas e lulistas, ou petistas, direita e esquerda. Esse é o cenário que a gente já começa a verificar a partir das manifestações dos apoiadores de Bolsonaro e daqueles que defendem uma alternativa contrária e em torno do ex-presidente Lula. Vamos acompanhar com o Elivaldo Barbosa. Para os bolsonaristas, a decisão do Supremo Tribunal Federal foi um tiro no pé na esquerda brasileira. Foi um tiro no pé que o Supremo Tribunal Federal deu. O povo brasileiro é um povo trabalhador, é um povo honesto, é um povo que tem Deus no coração, é um povo que ama a sua bandeira verde e amarela, é um povo que não quer de volta aquela vergonha que foram os governos de esquerda passados que saquearam, que liquidaram, que destruíram esse país. Já os petistas reagem, defendem, é o impeachment de Bolsonaro agora. O parlamento europeu se reuniu ontem para discutir a situação do Brasil, inclusive querendo atribuir crime contra a humanidade ao presidente Jair Bolsonaro. Queremos chamar o presidente da república para o centro da discussão. São mais de 366 mil mortos no nosso país. Não queremos que esse número venha a chegar a 500 mil ou a 600 mil. Aí, Elivaldo Barbosa, esse deve ser o norte dos debates, né? Exatamente esse aí, o principal fio condutor do debate que vai ficar em torno da eleição presidencial do ano que vem. De um lado, Bolsonaro, de outro, Lula, com esses argumentos exatamente expostos nessas duas manifestações. Lídia, eu até queria dizer que vai polarizar a campanha no ano que vem, mas já polarizou, né, Lídia? Já, Joel, essa polarização já vem da campanha anterior e vai continuar agora. E com certeza a pandemia vai ser aí, Elivaldo, a principal discussão dessa campanha política que se aproxima e, com certeza, a postura do governo federal vai estar aí em jogo, né, e vai ser aí bastante usada pelos adversários do presidente Jair Bolsonaro nessa disputa e que vai estar, com certeza, Joel, bastante polarizada nessa... entre os apoiadores do presidente Bolsonaro e os apoiadores do ex-presidente Lula. Lídia Brito, você conversou com uma liderança importante no estado do Piauí, na cidade de Terezina, que acompanhou isso de perto e vai ter protagonismo nas disputas eleitorais dos próximos tempos, pelo menos na militância, né, Lídia Brito? É, o PT do Piauí já avalia, Joel, como é que essa decisão vai influenciar também nas estratégias dos estados. E aqui no Piauí, o partido ainda não tem uma decisão oficial com relação ao nome do secretário de Fazenda, Rafael Fonteles. O partido avalia também a possibilidade de uma candidatura da vice-governadora Regina Souza, caso ela venha a assumir o governo do estado, mas já tem liderança se manifestando em defesa de que o partido Alivaldo já bata o martelo e lance Rafael Fonteles como candidato, pré-candidato ao governo do estado. Vamos acompanhar. E eu acredito que o PT sai fortalecido sim, porque ganha com o nome de um jovem, mas um jovem com muito preparo técnico e político e que tem aí a capilaridade no estado todo. Eu tenho certeza que o nome do Rafael é o nome do futuro governador do Piauí a partir de 23. Então, dentro do partido, se a Regina ou qualquer um filiado quiser colocar o nome à disposição, o PT, ele é democrático, você tem esse direito. E a Regina é um ícone do PT e da política do Piauí. E tem todas as condições no mundo de ser candidata ao que ela quiser disputar e o partido tem essa maturidade de entender isso. Bom, Lídia Brito, qualquer um pode colocar o nome, o nome pode ser posto, o PT é democrático, mas no fundo, no fundo, o PT tem uma posição quase firmada. É, quase firmada, Joel. E cada vez mais eles estão percebendo que é preciso firmar logo, seria mais ou menos isso? É, e como o próprio vereador Dudu, ele diz na entrevista, o PT, ele não tem consenso em praticamente nenhuma decisão, mas o que ele entende é que a maioria do partido vê Rafael Fonteles como o melhor nome no momento. Ele avalia que Rafael tem até um protagonismo nacional como presidente aí do conselho, dos secretários de fazenda do país. E, segundo Dudu, também Rafael tem um bom trânsito dentro da base aliada. Na avaliação dele, Regina é um nome forte no partido dos trabalhadores, mas essa é uma decisão da base, não só do PT. E quando a decisão vai para a base, Joel, o Dudu entende que é Rafael esse nome capaz de manter unido esses partidos que hoje são da base do governador Wellington Dias. Eu vou usar um termo que usou Regina Souza, vice-governadora. Elivaldo Barbosa, Regina Souza não aglutina. É verdade, ela mesmo foi muito clara. É por isso que eu acho que não vai ter polêmica muito, não vai ter polêmica no PT, porque mesmo existindo alguns setores que se identificam mais com a vice-governadora Regina Souza, ela própria não está trabalhando para isso. Ela mesmo revelou para nós na segunda-feira que não faz isso um cavalão de batalha, que considera o Rafael Fonteles, o secretário, como o nome que está sendo preparado para ser o candidato a sucessor do governador Wellington Dias e ela não será problema e nem obstáculo a esse projeto, mesmo assumindo o governo do Estado, como tudo indica que vai acontecer a partir do próximo ano.